Olha, sinceramente, nas aulas de cálculo eu me sentia um analfabeto. Quando chegou na aula de cálculo eu travava. Eu não conseguia desenvolver os exercícios em aula. E nessa dificuldade eu procurava a HELP para esclarecer algumas dúvidas. Mas isso já me motivou e a partir disso eu sabia que era capaz de fazer uma boa prova. A primeira 2 eu fiquei com a média 4. Com peso 2 eu estava com 8. Então isso me deixou mais forte e mais capaz sabendo que eu poderia atingir o meu objetivo maior. É fenomenal. É fenomenal e total segurança que eu tive nas provas. Eu não tremia, não me dava dor de barriga na prova. Não tinha um monstro à minha frente. Foi tranquilo. Eu fui tranquilo, muito seguro. Eu era capaz e fui capaz de finalizar. Olha, foi muito bom esse acompanhamento pela HELP. A partir das primeiras aulas com a HELP, começou a abrir a minha cabeça, entender todo o conceito. Olha, para mim a HELP significou e ainda significa a luz no final do túnel. Embora as pessoas acabam procurando socorro muito tarde, mas é uma esperança. É uma esperança que para mim o principal fator foi o fator motivação. Que o professor, você, Denis, falava, vocês são capazes. Vocês são capazes, acredito no potencial de vocês. E eu carreguei essa mensagem durante todo o aprendizado. E eu fui capaz. Eu aprendi. E eu não passei por passar. Me formei em engenheiro civil sabendo. E assim foi. Parabéns. Obrigado.